Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês algumas dicas para você resolver aí um probleminha que acontece demais na hora que você vai baixar um aplicativo na Play Store Ele fica aguardando o download e não baixa Nesse vídeo quero te mostrar algumas dicas para você resolver esse pequeno probleminha aí no seu expositivo Vamos lá! A primeira delas pessoal é você desativar os aplicativos que estão atualizando em segundo plano sem você saber Talvez esteja instalando um aplicativo em segundo plano aqui na sua Play Store e você não sabe, ele está atualizando E aí você vai clicar aqui em instalar um aplicativo e ele fica somente aguardando o download Porque tem outros aplicativos atualizando em segundo plano e você não sabe Então pessoal, como resolver isso? Basta você vir aqui, voltar até a inicial, clicar aqui nesses três traços aqui no canto E aqui pessoal, meus apps e jogos, você vai dar um clique E aqui é o seguinte pessoal, vai aparecer uma lista com vários aplicativos aqui do seu smartphone Talvez algum desses aplicativos estejam atualizando na hora que você está tentando fazer o download na Play Store E aí você não consegue, né? Vai ficar aguardando esse aplicativo que está aqui fazendo o download, certo? Então você vem aqui e caso esteja algum atualizando, você vem e para aqui o processo dele, ok? Vai clicar no X e para Também pode ser que algum aqui na biblioteca, quando você inicia o aparelho a primeira vez, né? O formato na Play Store, quando você entra na primeira vez pessoal, em algum desses aplicativos Já é aqui pré-instalado no seu smartphone Assim que você criar a conta na Play Store, ele já começa a instalar Então você vem aqui em biblioteca e vê se tem algum instalando aqui Caso ele esteja, você vem e vai clicar em cima no X e OK Você cancela, ok? Porque tem tipo aqueles aplicativos do Office ou de PDF Eles já são configurados para instalar automaticamente assim que você inclui uma conta na Play Store, ok? Então você verifica isso aqui se não tem nenhum aplicativo aqui, ó Instalando, né? Em segundo plano Dessa forma, quando você, tipo, para ali eles Você vem aqui e você consegue instalar o seu aplicativo normalmente, ok? Olha só, aqui eu já consigo normalmente, né? Vocês podem ver E outra dica, pessoal, é você vir aqui, ó Caso isso não resolva A segunda dica é você vir aqui nas configurações do seu smartphone Vem aqui na opção aplicativos e apps Ou já instalei aplicativos, no meu caso é apps e notificações Eu dou um clique e aqui eu vou clicar em ver todos os aplicativos Porque aqui eu consigo visualizar os aplicativos que estão instalados no meu smartphone E aí, pessoal, eu vou limpar os dados do Google Play Service Que é um aplicativo que serve para dar um suporte na Play Store Para ali gerenciar os processos Então se esse aplicativo estiver com alguma incompatibilidade ou algum conflito Ele faz com que os aplicativos demorem demais em instalar ou nem consiga baixar Então você vai procurar ele aqui, ó Play Service Você dá uma busca por ele aqui, ó Até aqui, ó Google Play Service Você entra nele e vai clicar aqui, pessoal, ó Armazenamento e cachê Aí você limpa aqui, ó Limpar armazenamento ou limpar dados Você dá um clique Aparece aqui limpar todos os dados Você dá um clique e clica em OK Pronto Feito isso Você volta aqui Vem na Play Store agora, ó Procura Play Store Google Play Store Dá um clique E faz a mesma coisa Armazenamento Cache E aí você limpa só o cache Se você limpar os dados aqui, pessoal Armazenamento Ele vai tirar a sua conta da Play Store Aí você tem que fazer o login novamente, OK? Mas de início Faz só isso aqui Volta na Play Store E tenta instalar Pra ver se funciona Beleza? Se não funcionar Você volta lá e limpa os dados da Play Store E outra dica, pessoal Bem interessante A terceira É você desativar as atualizações De aplicativo em segundo plano Que basta você vir aqui nos três tracinhos Vem aqui em configurações E aqui, galera, olha só É atualizar apps automaticamente Você coloca Não atualizar apps automaticamente Porque pode ser que você, tipo Venha instalar um aplicativo na Play Store E aqui tá marcado Atualizar automaticamente E nesse momento Que você vai instalar um aplicativo Talvez esteja aí Atualizando automaticamente Uns dez aplicativos em segundo plano Aí por isso que vai demorar bastante, né? Aparecer a opção ali De instalando Certo? Então você desativa aqui, ó Atualizar automaticamente Dessa forma Nenhuma vez aqui Vai baixar aplicativo Sem sua permissão Então toda hora que você entrar aqui Você vai ter A opçãozinha aqui, ó Baixando já de boa Ok? Sem precisar ali, né? Aparecer aquela opção De aguardando Ele fechou aqui, ó Pronto, tá instalando, né? Que o Free Fire Pessoal gosta demais Enfim, pessoal Essas são as dicas E a quarta dica, pessoal É o seguinte Quando você formata O seu smartphone E você coloca A conta na Play Store A primeira vez Você já sabe Que ali alguns aplicativos Vão atualizar automaticamente, né? Então você Entra nas configurações E já coloca A opção lá Não atualizar automaticamente Caso algum já esteja Você desativa ali Fecha, né? E tudo E, tipo, pessoal Tem um aplicativo Que não aparece ali Que ele é um pouco grande E demora um pouquinho Certo? Que é qual? Que é a Play Store Quando você Formata o smartphone A Play Store Ela é resetada Então assim que você Coloca a conta na Play Store O primeiro aplicativo Que vai atualizar Na maioria das vezes É a Play Store Certa loja Da Google Play Store Então ele não aparece lá Na biblioteca De aplicativo Pra você Tipo, cancelar o download Não tem como Ele atualiza Em segundo plano Então enquanto Ele estiver atualizando Dependendo da sua internet Pode demorar um pouco Ok? Então Se você formatou e colocou ali A conta logo no início Pode aguardar E ter certeza Que é a Play Store Que está atualizando Certo? Porque Como vocês podem ver O visual da Play Store Olha só É isso aqui Bem bonitão mesmo Certo? Um design bem bonito E quando você Formata o smartphone Entra a primeira vez Ela está com um design Bem ruim Porque é uma versão Bem antiga E a primeira coisa Que ela faz É atualizar ali A loja Certo? E outro aplicativo Que atualiza em segundo plano É o Google Play Service Ele não aparece na Play Store Atualizando Mas Ele é atualizado em segundo plano Então se você acabou De colocar a conta Pode aguardar Que esses aplicativos Eles vão atualizar Em segundo plano Certo? Então se você estiver Fazendo download ali E não estiver baixando Pode ter certeza Porque eles estão atualizando E você tem que aguardar Pessoal Ok? É basicamente isso Até mesmo aí Se você Deixar a opção Aplicativos Automaticamente Com certeza Uma hora ou outra Você for baixar um aplicativo Vai estar lá Eles atualizando E aí vai ficar aguardando Então você desmarca lá a opção Beleza? É isso o vídeo Se você gostou Deixa um gostei aqui embaixo Se é novo Não se inscreve E ativa o sininho Para não perder Nenhuma novidade Ou alguma dica Que eu vou postar aqui Sempre no canal Vou ficando por aqui E até mais